Aquecer, alongar e pegar pesado nos treinos, porque domingo tem decisão contra o CCA em Alagoas. Nós esperávamos esse momento aí, sabemos da dificuldade que vai ser esse jogo, todo mundo olhando. Um jogo muito difícil, é um jogo que todo jogador quer jogar, então eu tenho certeza que está todo mundo preparado aí para a gente fazer um belo jogo no domingo. Trabalhar, né? Venho trabalhando forte, sempre buscando motivar cada treino. Fred, volante do Jacaré, sabe do significado em trazer um resultado positivo de Alagoas diante do CCA. Belas equipes, a nossa equipe fez a melhor campanha, o time deles é um time bom, um time experiente, tem uma grande torcida lá e eu creio que vai ser uma final antecipada. Quem errar menos vai sair vencedor desse jogo. Pelo Campeonato Brasileiro da Série D, a equipe do Altos já realizou oito jogos, sendo sete vitórias e um empate. O time ainda não sabe o que é perder dentro da competição. Mas dizem que no futebol tem uma máxima, time que ganha, não se mexe. Só que o técnico Univaldo Lancuna vai mexer-se no ataque. Bruno Aquino passa a ser o novo titular na equipe altoense, no jogo contra a equipe do CCA. A gente trouxe um jogador artilheiro de Série B do Brasileiro, pelo Boa Esporte, do ano passado, tá entendendo? Com o Gênesis que tá aí, mas o dia a dia a gente vem acompanhando nos treinamentos. É nas vitórias que você tem que ver os erros. Porque nas derrotas ela já diz tudo, né? Então nas vitórias você tem que tá vendo o que que tá acontecendo, por que que aquele jogador tá caindo de produção, qual é o rendimento dele daquilo que tá acontecendo. E eu aqui não tenho compromisso com ninguém. Eu tenho compromisso com a vitória, eu tenho compromisso com o meu trabalho. Eu não assinei contrato com ninguém que o jogador aqui é titular. Então a gente trabalha com clareza e firmeza naquilo que nós queremos. Além de Bruno Aquino, que entra como titular, Nivaldo Lancuna pode também mexer no meio de defesa e na lateral esquerda. A equipe tá aqui pronta, tá trabalhando. Tamo com as baixas aqui ainda, se alguns jogadores nossos que ainda estão... Um teve um furúnculo muito grande, muito difícil, que é o Bafana poderá ir na partida. Mas sabe, ele não tem problema. O problema agora é o Leone, pra ver a contusão exata do Leone. O atacante Bruno Aquino garante que não irá desperdiçar essa oportunidade e que vai segurar com unhas e dentes a posição de titular. A gente tem que ter preparado, a rapaziada que vem no time de baixo treinando. Vem se motivando a cada treino, a cada período. Os treinos pra nós aqui é guerra, né? No bom sentido entre nós. E a oportunidade apareceu e vou agarrar em unhas e dentes. Enquanto a bola não rola, o time do Autos vai em busca do gol. Uma prova em que a União faz a força desse time piauiense no Campeonato Brasileiro da Série D.